A economia e a política do país são os assuntos da entrevista com o ministro Edinho Silva, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Ministro, como que o governo recebeu o anúncio feito na noite desta quarta-feira pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, em relação ao pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff? Olha, primeiro, no nosso entender, um pedido de impeachment, ele tem que ter respaldo legal. Ele tem que estar amparado legalmente. E não é o caso. No caso, nós estamos falando de uma presidenta honesta, de uma mulher íntegra, que não tem um fato sequer que a desabone. Nós não temos nenhum episódio no governo que caracterize um fato jurídico que justifique um processo de impeachment. Se nós temos um problema político, de divergência política, no meu entender, esse problema se resolve com o debate político, que é o instrumento da democracia para se resolver problemas políticos. E você resolve nas eleições. A cada dois anos o Brasil organiza eleições, portanto você pode trocar os governantes que você tem em divergência. O que não pode é você utilizar um instrumento jurídico como impeachment para provocar uma ruptura institucional, portanto afrontar a democracia, afrontar o resultado legítimo das urnas para resolver um problema que eu penso que ele é político. Então nós entendemos que tem um equívoco sendo encaminhado. Nós esperamos que as instituições brasileiras funcionem, que o aparato legal brasileiro funcione e que a gente possa não preservar o mandato da presidenta Dilma, que no meu entender tem que ser preservado porque é um mandato que foi legitimado, é o resultado da vontade popular que saiu das últimas eleições. Mas eu penso que nós estamos falando, de nós estamos cuidando da democracia brasileira, do fortalecimento das instituições brasileiras. Portanto é uma questão maior, é uma questão maior que os governos. Se nós, a cada crise política que nós tivermos, nós formos resolver essas crises políticas desgastando a democracia, provocando ruptura institucional, eu não tenho nenhuma dúvida que o Brasil estará se enfraquecendo enquanto nação, o Brasil estará enfraquecendo tudo aquilo que nós construímos durante anos, tudo aquilo que pessoas lutaram para que nós tivéssemos hoje uma democracia, pessoas inclusive que doaram as suas vidas para que o Brasil fosse redemocratizado. Nós estaremos com uma medida como essa, sem nenhuma legalidade, um pedido de impeachment sem nenhuma legalidade, nós estaremos jogando no lixo, no lixo, tudo aquilo que foi construído com muita luta e com muita dedicação pelo povo brasileiro. Na visão do governo não existe um fato determinante para o pedido de impedimento? Não, de forma alguma, porque aquilo que se argumenta como motivo, são questões que primeiro já foram explicadas, elas dizem respeito à execução orçamentária, à contabilidade pública, e nós não podemos pegar uma questão de contabilidade, uma questão de execução orçamentária e transformar isso num fato jurídico que se justifique uma ruptura institucional como um impeachment. Nós estamos vendo um momento hoje no Brasil que devido à crise econômica, que assola não só o governo federal, mas também os governos estaduais, os governos municipais. Nós estamos vendo uma dificuldade incrível de governadores estarem executando adequadamente os seus orçamentos. Nós estamos vendo que os prefeitos estão tendo muitas dificuldades para a execução dos seus orçamentos. Portanto, a não execução correta do orçamento, a não execução contabilmente perfeita do orçamento vai gerar motivo para que a gente gere uma estabilidade generalizada no país? Eu não acredito nisso. Eu penso se tem uma incorreção na execução orçamentária, uma incorreção contábil perante a legislação pública, que se corrija, que se tome medidas para que se mude a jurisprudência dos tribunais de contas, que se mude as normativas que hoje regem a contabilidade pública. Portanto, você pode fazer uma correção de rotas sem necessariamente transformar isso que hoje acontece nos municípios, que acontece nos governos estaduais, em motivos jurídicos para se justificar a solução de um problema político, justificando, portanto, procurando se justificar a criação de condições para uma ruptura institucional, que seria um trauma na democracia brasileira. E qual vai ser a reação do governo, ministro? Olha, a reação do governo primeiro é defender a legalidade. A presidenta Dilma é uma mulher que tem uma trajetória de vida, onde ela dedicou a sua vida à construção da democracia brasileira. Ela lutou contra o regime autoritário, ela participou ativamente de toda a reconstrução da nossa democracia. Portanto, ninguém mais que a presidenta Dilma defende o fortalecimento das nossas instituições, defende a autonomia das nossas instituições, defende o aprimoramento das nossas instituições, defende que nós possamos ir, a cada tempo, melhorando o funcionamento democrático das nossas instituições. Portanto, o governo vai defender a legalidade, defender as instituições brasileiras, defender a democracia brasileira e vai continuar defendendo que você não resolva um problema político, de divergência política, afrontando tudo aquilo que se construiu democraticamente no Brasil. Além disso, o governo vai continuar esse processo de recomposição da base aliada no Congresso Nacional? O governo, esse é um processo constante, o governo nunca vai interromper, porque a construção de uma base forte no Congresso, ela é consequência do trabalho que você realiza todos os dias. E há um trabalho de muito diálogo entre o Executivo e o Legislativo. E nós vamos continuar dialogando com o Legislativo, nós vamos continuar construindo, e queremos construir, e essa tem sido a orientação da Presidenta Dilma, para que se construa uma agenda de interesse nacional. Nós estamos vendo o mundo mergulhado numa crise econômica internacional, nós estamos vendo que as grandes potências econômicas do mundo hoje têm dificuldades em superação dessa crise econômica, mas nós conhecemos a força da economia brasileira. Se nós construímos uma agenda de interesse nacional, uma agenda que passe, inclusive, pelo diálogo com setores da oposição, onde a gente construa uma agenda de unidade nacional, eu não tenho nenhuma dúvida que nós estaremos preparando o Brasil para que ele retome em breve o seu crescimento econômico, nós estaremos preparando o Brasil para que ele se torne mais competitivo internacionalmente. E é isso que interessa ao povo brasileiro. Um Brasil forte, um Brasil que seja competitivo, um Brasil que gere riquezas, um Brasil que gere distribuição de renda para o povo brasileiro, um Brasil que seja forte economicamente, forte democraticamente, porque essa é a nossa vocação. Um país que se torne justo do ponto de vista econômico e social internamente e um país que inspire democraticamente outros países do mundo. Mas, para isso, é importante e é fundamental que a gente encontre pontos de convergência, pontos de unidade, onde a gente possa achar não só aquilo que unifica a base do governo, mas aquilo que também possa unificar setores da oposição, onde os interesses brasileiros estejam colocados acima dos interesses político-partidários momentâneos. Muito obrigado pela entrevista, ministro. Quem conversou com exclusividade com a NBR foi o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música